Olá, quando o assunto é defesa civil, a palavra de ordem é prevenção. No Brasil inteiro está sendo preparada a segunda Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, marcada para o mês de maio. Mas antes do encontro principal, há uma série de etapas que permitem a participação da sociedade civil. E quem vai detalhar todo o processo para a gente é Armin Brau, diretor do Departamento de Minimização de Desastres do Ministério da Integração Nacional. Nosso convidado de hoje, do NBR Entrevista. Olá, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pela oportunidade de poder aqui falar desse tema importante que é a proteção da população em caso de desastre, que é a defesa civil. E o que vai estar em debate durante a segunda Conferência? Exatamente isso. Nós temos um Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, uma defesa civil estruturada em organismos federais, estaduais e municipais e uma série de outras organizações que precisam saber muito claramente o que fazer em torno do desastre, desde ações de prevenção até ações de respostas. E o nosso objetivo com essa segunda Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil é discutir, junto aos municípios, aos estados, à sociedade civil, à comunidade científica, qual a melhor maneira de se fazer defesa civil no Brasil, com foco principal na prevenção. Nós sabemos que a prevenção é a mãe de todas as ações de defesa civil. Ela é mais barata, ela é mais importante, ela é que traz mais resultado e o mais importante é ela que, de fato, salva vidas. E nisso nós estamos focados. Bom, a conferência é a última etapa desse processo. Antes, então, tem os encontros municipais, estaduais, eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho para a gente. O processo conferencial, ele consiste em fazer o grito, a demanda da sociedade, o chamamento do que acontece lá onde o desastre ocorre, que é na comunidade. E, a partir daí, na realização de etapas municipais, então, as prefeituras municipais, os prefeitos municipais, eles convocam suas conferências municipais, levando em consideração a participação do poder público, da sociedade, das universidades. Depois, esses delegados participarem dessa etapa municipal, nessa etapa municipal, são eleitos princípios, diretrizes e delegados. São encaminhados para uma etapa estadual e, da mesma forma, é discutido, feito um filtro e, a partir daí, é encaminhado para uma etapa nacional. Então, nós vamos receber em Brasília, na etapa nacional, delegados, princípios e diretrizes que saem de etapas municipais, estaduais e chegam à etapa nacional. E, de maneira paralela, nós temos a realização de etapas livres. Ou seja, são aquelas etapas que podem ser chamadas por qualquer ente da sociedade civil e discutir temas relacionados à proteção e defesa civil. Ela não elege delegados, mas ela elege princípios e diretrizes que vêm diretamente para uma etapa nacional. Da mesma forma, um novo modelo, um novo tipo de etapa livre é a etapa virtual, onde as pessoas não necessariamente precisam estar no mesmo espaço físico para discutir. Então, acompanhando a evolução da tecnologia e o que ela permite hoje, nós temos a previsão também da realização dessas etapas virtuais, onde grupos de pessoas podem se reunir virtualmente, debater sobre defesa civil e propor princípios e diretrizes para a melhoria do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. E isso acaba ampliando a participação, né? Porque é virtual, você não precisa estar fisicamente presente, né? Exato. Então, nós temos uma grande expectativa de que muitas pessoas participem de grande colaboração, de pessoas da sociedade civil, do poder público, de universidades, de conselhos, de que nós possamos construir uma política nacional de proteção e defesa civil que realmente chegue na população, chegue naquela pessoa que mais precisa e levando prevenção àquela pessoa. Por isso que é importante ouvir a ponta, né? Quem está na ponta. Exatamente. As pessoas, as comunidades, elas sofrem com os desastres e elas têm muito a nos informar. O sistema de defesa civil, a defesa civil, ela é uma atividade, desde sua gênese, muito republicana. Ela é voltada para a população. E nós sabemos que a população que está exposta a risco de desastre é exatamente aquela mais necessitada, grande parte dela, que vem e sofre com esse desastre. Então, nós queremos escutar dessa pessoa que está lá na ponta, que sofre, que vive numa área de risco. Nós queremos entender qual é a problemática dela, escutar dela e do município e da sociedade civil, o que precisa ser feito, o que podemos fazer para melhorar a defesa civil do Brasil. A partir dessas sugestões, né? Do que foi discutido na conferência, o que acontece? Bom, esses princípios e diretrizes, depois de aprovados numa etapa nacional, eles vão subsidiar todas as políticas relacionadas à defesa civil no Brasil. Hoje, nós temos uma legislação ampla que trata de defesa civil. Essa legislação, ela está muito bem estruturada, mas ela só passa por evoluções, de acordo com a própria evolução do sistema. Mais agências que vão atuar na área de defesa civil, que vão atuar com gestão de riscos, a integração de mais organizações. E tudo isso, a gente precisa, para tudo isso, precisamos ter um subsídio. E esse subsídio vai ser tudo aquilo que foi discutido na nossa Conferência Nacional de Defesa Civil. Aqueles princípios e diretrizes vão nortear as ações do governo federal no seu papel mais importante dentro da defesa civil. Quer trabalhar com a doutrina de defesa civil, quer legislar sobre defesa civil, quer criar políticas de defesa civil que cheguem, de fato, à população. Quantas pessoas estão sendo esperadas? Nós vamos ter uma etapa nacional com a participação de 1.700 pessoas. Mas a participação é muito mais ampla, pois, na verdade, um delegado que vem à Brasília, um desses 1.700 delegados, ele representa a manifestação de muitas pessoas. Então, até ele chegar numa etapa nacional, ele já recebeu, ele representa uma série de outras pessoas que não puderam vir, mas que estão fazendo os seus pleitos chegarem até nós. Bom, só para a gente entender como é que funciona, né? Como é que é o trabalho da defesa civil hoje no Brasil? Bom, a defesa civil, ela está estruturada em um sistema. Nós temos um órgão federal, que é a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nos estados, nós temos organismos estaduais, ligados aos governos dos estados. E nos municípios, as coordenações, as secretarias municipais de defesa civil. Então, a primeira característica importante do trabalho da defesa civil é que ele se dá através de um sistema. E ele não é só feito pela defesa civil. Nós sabemos que uma série de outras organizações se envolvem com essas atividades. Atividades essas que vão desde a prevenção, que é aquela atividade onde se consegue evitar que um desastre aconteça. A mitigação, onde nós trabalhamos na possibilidade de mitigar danos, principalmente à pessoa humana. Na preparação. A preparação é quando se desenvolvem os planos de contingência, principalmente, quando se planeja para um evento que está muito próximo de acontecer ou que não é possível de se evitar. Essas três fases se dão antes do desastre. Após o desastre, nós temos as atividades de resposta, com atividades de salvamento, de assistência à comunidade afetada e a atividade de reconstrução, onde busca-se, num conceito de reconstruir melhor, se determinada obra ou determinada atividade foi atingida por um desastre, significa que ela precisa ser reconstruída. E reconstruída de maneira a se adotar também conceitos de prevenção. Então, reconstruir melhor do que era antes. Bom, o Brasil é diferente de outros países. Aqui a gente não tem terremoto, não tem furacão, não tem tsunami. Então, isso cria uma falsa ideia de que aqui não ocorrem catástrofes. Mas a realidade é bem diferente. A gente tem que se preocupar com isso também, com a nossa realidade, que é diferente de outros países. É, no Brasil nós não temos o que nós chamamos dessas grandes ameaças. Nós não temos um grande terremoto, nós não temos um furacão. Mas nós temos grandes vulnerabilidades que, associadas a essas ameaças, caracterizam as nossas áreas de risco. Então, o Brasil sofre, em períodos bem definidos, alguns tipos de desastres. Por exemplo, no verão, nós temos chuvas na região sul e sudeste, que desencadeia uma série de escorregamentos de terra, de inundações e alagamentos. Num período mais próximo ao meio do ano, nós temos também a previsão de chuvas na região nordeste do Brasil. Também que desencadeiam inundações e escorregamento de terra. Nós temos a região do semiárido, que sofre com intensas secas, com prejuízo diretamente para aquelas famílias, muitas delas sobrevivem daquilo que elas plantam, daquilo que elas criam. Nós temos na região norte do Brasil inundações, não são tão rápidas, elas não são tão intensas, não são aquelas chamadas de inundações relâmpago, são inundações graduais, mas que prejudicam o dia a dia das cidades e afetam uma grande quantidade de pessoas. Ao mesmo tempo, na região norte, os rios quando secam, eles prejudicam, por serem vias de comunicação, de transporte, eles prejudicam muitas vezes o transporte até de suprimentos de primeira necessidade. Por exemplo, cidades que são abastecidas por usinas termoelétricas na região norte do Brasil, já chegaram a ficar sem o abastecimento do combustível por conta de um rio que não foi possível fornecer trafegabilidade para aquelas embarcações. E também na região sudeste, desculpa, na região centro-oeste, temos problemas com incêndios florestais. Daqui a pouco começamos o período de secas e temos uma grande ocorrência de incêndios florestais, alguns deles atingindo grandes propriedades, a plantação, a produtividade, e alguns até trazendo risco direto para a população. Então, o Brasil hoje não é um país livre de desastres, o Brasil é um país que sofre com desastres. O que nós temos que fazer é um grande trabalho de prevenção, de conscientização, de criação de uma cultura de prevenção no Brasil para que esse desastre não aconteça mais. Isso é possível de ser feito, mas é um trabalho que precisa de envolver, além de governo, em todos esses diferentes segmentos, da sociedade e principalmente do cidadão. Não dá para evitar a catástrofe, dá para minimizar os efeitos. Exatamente. E o trabalho preventivo tem exatamente esse viés. Para alguns desastres específicos, um bom trabalho sendo feito, seja ele de cunho estrutural ou não estrutural, pode ser realizado para erradicar o risco. Por exemplo, nós temos um trabalho que nós fazemos junto às escolas. Por quê? Nós precisamos mudar a cultura da defesa civil no Brasil. Nós temos, como eu já falei, focar numa cultura de prevenção. Um dos elementos importantes a serem atingidos nessa mudança de enfoque cultural é a criança. A criança traz uma resposta imediata no seu dia a dia, no ambiente familiar. E isso a gente consegue comprovar por outras campanhas. É muito comum os pais relatarem que entram no carro e não colocam o sítio de segurança. E o filho de 3, 4 anos pergunta ao pai por que não colocou o sítio de segurança. Isso se deu através de diversas campanhas de conscientização da criança. Então, a criança consegue mudar isso no dia a dia do ambiente familiar. E a criança de hoje vai ser o gestor de amanhã, vai ser o cidadão de amanhã, vai ser o professor de amanhã, o empresário de amanhã. E ele precisa ter uma percepção de risco. Nós, através das crianças, podemos criar uma cultura de prevenção. E esse é um dos trabalhos que nós fazemos. É um trabalho preventivo, a longo prazo, quase invisível, que não se enxerga, mas é um trabalho que vai sendo feito diuturnamente. E nós queremos potencializar não só essa e outras atividades de prevenção também. Além da criação dessa cultura de prevenção, o Brasil está preparado em termos de tecnologia, de gente preparada, especializada para lidar com esse tipo de situação que é comum aqui? O Brasil, ele sempre teve o grande potencial e agora ele evoluiu muito nas suas instituições. porque os potenciais, as pessoas, elas estavam um pouco isoladas. A partir do momento que se começou a trabalhar, a se reunir esse conhecimento em torno de algumas instituições, algumas organizações, algumas políticas e programas de governo, nós começamos a notar uma grande diferença. Hoje o Brasil tem um sistema de monitoramento que ainda carece de alguma estruturação que está sendo realizada, instalação de radais meteorológicos, instrumentos de previsão, pluviômetros automáticos. Então você tem toda uma rede já instalada, sendo potencializada, que permite a previsibilidade desses eventos adversos. Além disso, tem uma série de organizações que trabalham em conjunto, que ajudam nessa previsão. Órgãos de meteorologia, como o Instituto Nacional de Meteorologia, o CPTEC, o Centro de Previsão de Tempos e Estudos Climáticos, temos um centro recém-criado, que é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que trabalha em conjunto com o Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil, que recebe toda essa informação e desencadeia essa informação, esse alerta, para estados e municípios e permite que eles lá, os estados e municípios, tomem as decisões do que fazer com sua população. Se é necessário uma evacuação de uma pessoa em área de risco, se é necessário acionar uma sirene ou algum outro modelo de alerta a nível local que informe sua população que ela está sob um determinado risco, tem que ficar num nível de atenção mais elevado do que numa situação de normalidade. Então, existe um aparato hoje tecnológico implementado no Brasil, principalmente de monitoramento de eventos críticos adversos, que permite a antecipação a determinados desastres. Em relação a prédios, edificações, o que é feito? É a fiscalização mesmo? Sim. Nesse caso, deve ser feita uma fiscalização intensa, para que se evite principalmente danos estruturais e é um acompanhamento. Sempre buscar as agências locais. Como eu falei, a defesa civil é estruturada a nível estadual, federal e municipal. Para esse caso específico, o órgão municipal é o órgão mais importante. A defesa civil tem que ser realizada, ela tem que ser acompanhada do ponto de vista do município. A operacionalização dessas ações, ela cabe em uma defesa civil do seu município. Então, a defesa civil do município, ela tem capacidade de vestoriar esse tipo de estrutura. É muito comum, por exemplo, a gente ver um dano estrutural, uma queda de marquise, alguma coisa do tipo, trazendo um dano à população. E é importante que as prefeituras tenham suas defesas civis estruturadas para acompanhar, além de outros tipos de desastres, esse tipo de desastre também. Agora, o mais importante, uma defesa civil no município, ela deve ser focada em fazer a prevenção. Não estruturada para somente responder, porque essa defesa civil, ela vai funcionar uma hora ou outra. Na hora da emergência, ela pode ir lá, pode funcionar, mas aí nós já podemos ter perdido vidas, podemos ter perdido patrimônio, podemos ter tido uma perda ambiental, um dano ambiental muito grande. O trabalho mais importante é da prevenção. E essa prevenção se faz por esse sistema de defesa civil e se faz antes do desastre o ano todo. Tá certo, então, muito obrigada pelas explicações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista e uma boa conferência. Muito obrigado, agradecemos a oportunidade de estar aqui por falar desse importante tema e poder ajudar a criar essa cultura de percepção, essa cultura da prevenção no nosso povo brasileiro. Com certeza, obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então na página da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.